Oi pessoal, não é pra beber de hoje um vinho argentino, feito com a uva Malbec, mas que não é tinta. É. Como é que pode isso, Tê? É um vinho branco, ele é feito com a uva Malbec, que é uma uva tinta, mas a polpa não é tinta, né? É branca. Então como é que é feito? Na hora de prensar, é prensado com a caixa, então fica um pouquinho dessa corzinha, mas depois o vinho é todo feito só com a polpa da uva, então ele fica, é um vinho branco, feito de uma uva que é tinta. E é muito gostoso, né? Muito gostoso, fresco, bem com sabor de fruta mesmo, doce natural da uva. É uma maravilha pra beber com peixe, com queijo. É bem represtante, com os queijinhos, a gente tá tomando puro, mas acho que certamente ele ficaria melhor com alguma comidinha. É isso, então você já sabe, eu sou Eduardo. Eu sou Letícia e a gente é do blog Botequim do Vinho. Saúde! 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 Obrigado.